Não precisa nem falar nada para vocês, velho. Meu Deus do céu. Olha a filaiada aqui. Uma obra ali na... Antes de ver se é a Serra do Noventa ali. Uma fenda japonesa um pouquinho ali. E olha a filaiada. Saí do meia-oito agora. Filaiada, filaiada, meu Deus. Parei no meia-oito lá. Era umas quatro horas da tarde, acho que era. Daí minha carga tava torta. Entortei a carga quase na saída lá de onde eu carreguei. Daí... Daí... Passei mais cinta lá e coisarada. E daí tomei um banho e deitei. Era umas cinco horas. Pensei comigo, não, vou dormir até umas dez, onze horas da noite. Daí eu me largo. Hoje cedo no caso eu tava em casa, velho. Deitei, me acordei hoje. Dez horas da manhã que achei que eu bati na porta. Acorda, vagabundo! Tua mãe tá me ligando aqui. Que tu tá morto dentro do caminhão. Nossa senhora do céu, moço. Mas eu dormi. Amanhã eu tava morto, cara. Nossa. Amarrar aquele caminhão na chuva, olha. Enfim amarrei quase um dia amarrando e puxando corda. Mas eu puxei essas cordas, moço. E mesmo assim virou todas as partes. Refrigerante, olha. Daí eles botam... Como é que vou te dizer? Tipo... Empilho demais, tá ligado? Acho que deve ter uns seis, sete refrigerantes empilhados um em cima do outro. Então imagina. Virou o primeiro de baixo. Olha a bitudinha, olha. Que tesão de bitudinha. E aí virou o primeiro de baixo, tá ligado? Virou, deitou assim, olha. Do último pallet lá. Ah, daí empurrou o resto de tudo, né? Aí tá lá a carga barrigada, olha. Esse lado aqui não dá de ver tanto. Mas o outro lado, o outro lado... O outro lado tá bem pra dentro. Aí eu passei uma cintalhada ali. Vamos ver o que que vai dar. Aí tem que descarregar hoje. Fiz aí o que tinha que descarregar hoje, né? Agora... Começa a cintalhada aqui, né? Não sei nem que hora que eu vou chegar em casa. Agora é doido. Mas tá bom. Eu queria sair só de noite daqui, mas daí... O Marcos mandou ir. Vamos ir, né? Pra ver o que que vai dar. Muito bem. Espero que dê tudo certo. Meu medo é os guardas. Pegar a guarda, olha. Eu com essa carga aqui, eles não deixam nem sair mais do lugar. Tem que baldear a carga e ver isso. Aí fica bom. Ai, ai, ai. Vamos... Aqui. Aqui. Vou encerrar minha viagem aqui por Miracatu. Ai, rapaziada. Eu tô rindo, mas é de desespero. Não adianta chorar, né? O cara tem que rir. Era visto que ia acontecer. Eu já tava ciente que isso ia... Era possível de acontecer. Porque... Eu já saí de lá da... Da onde eu carreguei o caminhão torto, com a carga torta já. Porque... Esse caminhão aqui, ele tá torto, né? Tá torto pro lado esquerdo. Aí qualquer coisa, qualquer coisa que bota em cima... Ele entorta. Vocês tá ligado? E... E era visto, né? A carga de refri, quando eu carreguei esse refri aqui... Eu vi que ia dar ruim. Porque... É por isso que eu amarrei bem. Agora, ó. A gente segurar o vidro pra ele ficar no ar, ó. Senão... Dá ruim. É isso aí, ó. Era visto que ia acontecer. Porque... Pô, refri muito molengo, cara, a carga. E eu amarrei bem já, pra não dar cagada e deu. E bem cagada. Isso aqui vai dar uma trabalheira, moço. Que vocês não tão ligado. Olha isso aí. Olha o jeito que tá a carga, velho. Olha o jeito que tá o caminhão. Pá! Não tão ligado, não. Na cagada que vai dar isso aqui. Furou o refri. Esse deu de ano. Ai, ai, ai. Olha aí, ó. Tu é doido. Eu deixei o farol ligado. Você é perigoso do caminhão tombar parado? Que bosta, velho. Que bosta. Tu é doido. Vai lá desligar o farol. Eu deixei ligado. Tu é doido. Ai, tá. Ai, tá. Ai, sim que eu botei, não adianta de nada, né? Esse aqui, pelo menos, tá frouxo. Tem que fazer, tem que baldear. Não sei como é que eu cheguei aqui, mas eu cheguei. Cê tá doido. Ai, ai, ai. Que dor de cabeça que vai dar esse aqui, moço. Até chegar alguém pra baldear. lá. Vamos ver se eu acho uma sombra pra colocar esse caminhão. O MMX caminhão dali é até perigoso e dar cagada, né? Lá tem bastante sombra, né? Ah, mas eu vou deixar ele danado. Tem que esperar alguém ver o que que vão idear, né? Ver o que que o Márcio vai te dar idear. Que ele tá dormindo, ele parou pra dormir e... Tá mandando mensagem pra ele, daí ele não viu. Eu que não vou ligar pra ele. Nossa, vai ficar calor. Não dá de ficar aí no caminhão. Cheio das graças. Ai, ai, ai. Fizeram uma pergunta lá. Qual caminhão anda mais? Se é o cargo azul ou branco? Sei lá, os dois andam igual. É a mesma coisa, acho. Só porém aquele cargo azul é eletrônico, né? E aí como é que eu vou dizer? Ele desenvolve mais, né? Ele é mais longo, um pouquinho. Mas esse cargo aqui também anda bem. Se botar pra andar, os dois andam igual. Aí aquele lá sobe um pouquinho mais. Desenvolve mais. Daí em questão assim, abre uma subidinha. Esse aqui já perde. E aí o azul já não. O azul já sobe um pouquinho mais que a gelada. Ai, ai, ai. Agora vamos esperar aqui ver o que que o Marcio vai querer desenvolver. E vamos aguardar enquanto esperamos. E ficando ligado para os próximos episódios. A espada tá crítica. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Meu Deus. Tá, rapaziada? É nóis aí. Já deixa o seu like, se inscreve, comenta aí, compartilha. É nóis, tamo junto. E é o próximo vídeo aí. Ficam ligadinhos para o vídeo do baldeamento aí. Vamos ver o que que vamos dar. É nóis aí, tchau.